Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Batman, Michael Keaton, do filme do Flash, da coleção DC Multiverse, action figurina escala de 7 polegadas produzida pela McFarlane Toys. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está o box, embalagem do nosso Batman Michael Keaton, aqui o número de pontos de articulação da figura, logotipo da McFarlane Toys, faixa etária, a figura disposta com seus acessórios, e aqui o logotipo da DC Multiverse, logotipo do filme do Flash, nome do personagem Batman. Na lateral direita você tem na parte superior, logotipo do filme do Flash, The Flash, aqui Batman Multiverso, que seria o tema abordado aí no filme do Flash, The Flash, aqui embaixo, e o logotipo da McFarlane Toys, na parte inferior. Na lateral esquerda você tem na parte superior de esse Multiverse, aqui o nome do Batman, uma pequena janela aqui, e o QR Code para você acessar o site da DC, que mostra as revistas digitais da editora. Na parte superior não tem nada, na parte inferior você tem aquelas informações técnicas, então normalmente são o endereço, está com o selo aí do Inmetro por cima, e o código de barra, tá? Verso aí do box, você tem aquelas informações que você já está acostumado com as figuras, já são aqui em cima, Batman, Batman, The Flash, né? O filme do Flash, aqui o logotipo da McFarlane Toys, uma concept art do Batman, e aqui embaixo o logotipo da DC, e o QR Code da DC, para você acessar as revistas, o site das revistas digitais, ok? Vamos passar então, pessoal, para a figura fora do box. E aí está o nosso Batman Michael Keaton, versão 7 polegadas, baseada no filme do Flash, vem aí com alguns acessórios e adendos, né? Entre eles o cardzinho que você já está acostumado, que é básico aí nas figuras da McFarlane Toys, tem aí uma concept art, né? Do Homem-Morcego by Michael Keaton, então parte da frente eu achei concept art bem legal, deixa ver se eu melhoro aqui a visão dela. Aqui embaixo você tem Batman The Flash, né? que é baseado no filme, parte de trás você tem aí os dados técnicos referentes à aparição do Batman Michael Keaton dentro do filme do Flash. Não é uma ficha técnica com dados biográficos ou nível de habilidades, né? Poder. Então, basicamente dizendo aí que Barry Allen foi tentar se encontrar com o mentor dele e aí encontrou uma versão do multiverso que seria aí o Batman Michael Keaton. Deixa eu ver o que tem aqui, nada demais. DC Comics Warner Brothers, ok? Vem aí também com a basezinha já comum aí para quem coleciona DC Multiverse da McFarlane Toys, tem aqui o símbolozinho da DC e apenas um pegzinho, apenas um pino aqui. Eu acho aí que poderia ter mais opções, ter mais pinos, ter mais pinos para você ter mais possibilidade de prender a figura. Vem também aí com o batarangue, tá? Deixa eu suave esse aumento aqui para a gente visualizar melhor. Tem um bataranguezinho aí com detalhamento, pintura aí cromada, né? Eu acho que poderíamos ter caprichado um pouco mais na escultura desse batarangue e a cor ideal seria aí o dourado para combinar com as cores do Flash, mas eu acho que quiseram fazer diferenciado. Vem também aí com o bate-gancha, tá? que também tem um nível de escultura que eu acho que poderia melhorar. Acho que tá bem aqui do desejado, não é uma figura barata, então eu acho que poderia ter tido aí um cuidado maior na escultura desse acessório, ok? Pintura também eu acho que teria sido melhor se fosse dourada. Vem com duas mãos extras, né? Intercambiáveis, basicamente aí são mãos com punho fechado, tá? Conexão delas um pouco diferente de Marvel Legends, você conecta no pinozinho da figura e já já eu mostro para vocês. A figura em si que é a mais importante e eu queria bastante essa figura porque eu sou um fã aí do Batman Michael Keaton, na época basicamente comprei todas as publicações que saíram aqui no Brasil e importadas também sobre o filme, foi um retorno triunfó aí do Batman à mídia e aí desde então ele não largou mais aí a principal, digamos assim, ascendência dentro do universo de si, né? Atrapassando até o Superman. Bom, uma coisa que eu tinha que falar, deixa eu ver se eu... eu vou ter que apagar as luzes que tá muito claro, ele tá deturpando um pouco a cor aqui, ó, da pele porque é justamente sobre essa cor que eu queria falar. Bom, eu desligando as luzes, acho que fica melhor para falar sobre essa cor que estaria aí na na head dele, que eu basicamente não gostei. Essa pintura aqui tenta sobressair um rosto por barbear, mas eu acho que ficou feio. Acabou ficando como se tivesse com sujo aqui a tinta e eu não curti, não curti realmente. Essa parte aí de figuras de massa tentando simular um rosto por barbear, eu acho que poderia ser substituída aí por uma pintura mais nítida, né? Que pudesse ficar mais evidente aí os pelos da barba, porque fica esquisito, fica parecendo que tá suja aqui a tinta. E essa tonalidade da pele eu não gosto, meio amarelada. Eu acho que essa parte ficou muito ruim. Não gostei mesmo. Os olhos dele tem aquele problema que o pessoal reclamou, né? que basicamente ele tá meio que olhando para o lado. Infelizmente a minha figura tem esse problema, tá? Não curti, porque eu acho que teria ficado bem legal se pudesse corrigir esse problema, tá? Ele tá praticamente parecendo que tá olhando para o lado, o fio horrível, muito ruim, tá? E é o problema aí dessas figuras, quem é customizador, quem se arrisca numa pintura vai conseguir melhorar essa questão aí. As orelhas também o pessoal tem reclamado dessa orelha aqui exageradamente grande aqui na parte superior, né? meio que quadrada aqui em cima. Não chega a emburrecer tanto quanto os olhos, mas basicamente eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor. Quem aí consegue customizar vai conseguir cortar aqui e acertar para ela ficar mais pontuda, tá? Aqui basicamente o uniforme tá repetindo aí a versão do filme de 89, a elipse aqui amarela com o morcego dentro, né? Esse amarelo é um tom mais escuro, conforme o filme, eu acho que tá fiel ao filme. A escultura aí do uniforme dele eu acho que tá legal, tá fidedigno aí ao que é apresentado no filme, né? do flash. Aqui o cinto dele de utilidades, né? Escultura que eu não vejo grande evidência não. Ele tem uma ombreira aqui, que essa ombreira é uma peste, atrapalha a articulação, tá? Aqui do lado você vê aí os detalhezinhos aí da parte pontuda aqui do antebraço dele, né? Então é o que nós temos para o momento. Aqui embaixo a continuação aí do uniforme dele. Aqui as botas tem uma pintura de sujeira, né? Meio esverdeado. Eu confesso que eu não curti, tá? Como se estivesse suja ou desgastada. Não curti, mas é o que temos aí para o momento. Infelizmente essa parte eu não gostei. Tanto daqui, quanto da pintura da Red, tá? E aí na parte de trás você tem aí a capa, que é uma capa de tecido. Não tá tão fina quanto algumas figuras da Mattel tinham, né? Aquela capa de tecido eu achava muito fina e ficava ruim. Mas no caso aqui da figura da McFarlane até que ela não é tão fina. Obviamente quando você bota a iluminação ela vai ficar meio que transparente, né? Então o ideal é você ter menos luz para poder tirar foto se você quiser um bom efeito. E ela vem até aqui, ó, na frente. Dá para você fazer umas poses legais com a capa na frente do braço. Pelo menos eu acho que dá para ficar... Se você colocou o braço de uma certa forma, dá para você fazer, tá? A parte de trás aí das costas do uniforme dele, né? Com aquela escultura que você espera. E aqui a continuação aí da pintura com a simulação de desgaste ou sujeira, né? Então tá aí, figura aí do Michael Keaton. Não tem aí todo aquele esmero que eu esperava. Eu achava que ele poderia ter ficado um pouco melhor. Vamos ver aí a articulação. A articulação aí da cabeça, ela sobe bastante porque a articulação aqui do pescoço está bem legal. Então você tem um bom movimento aí para frente e para trás. Dá até para estimular que ele está voando, né? E você tem o giro. Também consegue aí ter uma boa amplitude de movimento na inclinação para os lados. Muito boa mesmo, tá? Então basicamente você tem aí uma movimentação 360 graus, ok? Porque o pescoço permite a conexão com a head, permite isso. Os ombros, como eu falei, essa porcaria de ombreira aqui atrapalha. A não ser que você faça aquele truquezinho, né? Virando aqui o bíceps, para você ter um pouco mais de mobilidade. Tem a articulação no bíceps, girando 360, a articulação dupla no escuto verde, que tem um excelente ângulo de movimento. Aqui nas mãos, você tem aquela articulação estilo McFarlane Toys, que você consegue girar. E também tem o movimento que se ajusta, então você pode ficar com a mão, no caso aqui, subindo e descendo, como se ele estivesse fazendo assim com a arma, né? Então acho que fica bem legal, tá? Ou então você faz ela fazendo aquele movimento básico, né? Normal de pulso. A mesma coisa aqui no esquerdo, ok? Aqui no abdômen, logo abaixo do peito, aqui do símbolo do morcego, você tem aí um pouco de movimento para trás, para frente e também para os lados. Tem outra articulação aqui na cintura, que você tem a mesma movimentação, um pouco maior. Para frente e para trás. Então quando você une a articulação de baixo com essa aqui de cima, então você tem uma boa amplitude de movimento, como vocês podem ver, ok? Para frente também. E aí você tem o giro também em cima, tá? Na parte de cima e também na cintura. E aí você consegue aí girar. Então fica um movimento mais natural. Você gira um pouco aqui embaixo, gira aqui em cima e aí ele vai ter um movimento mais realista. E aí eu acho que nesse ponto a articulação de abdômen da McFarland Toyser é muito boa. Aqui no quadril, nas pernas, na articulação das pernas, você tem esse ângulo de abertura. Como tem aqui a sunga dele, atrapalha um pouco para ele chutar para frente. Ele não chuta tão alto, mas você forçando um pouquinho aqui, dá para fazer um ângulo aí de repente de 90 graus. Para trás quase nada, porque a escuta que eu trazer ele não permite. Por ser McFarland Toyser, essa articulação aqui da perna, infelizmente, eu acho que poderia ter uma articulação estilo corte aqui, para girar a perna. E aí esse ponto é negativo. Quer dizer, ganha aqui na articulação do torso, né? Abdômen com essa parte aqui de cima. Mas perde na perna. Eu acho que é uma falha aí das figuras da McFarland DC Multiverse. Aqui os joelhos é a articulação dupla. Um excelente ângulo de movimento. Não tem articulação na bota, mas aqui no tornozelo você tem um bom ângulo para baixo, para cima também. E ele tem aquela articulação que você gira aqui no eixo, tá? E também tem para os lados. Então você tem aí uma boa articulação no tornozelo. Dá para você aí fazer uma boa gama de poses com a articulação do tornozelo, ok? A escultura aqui da bota na parte de baixo aqui no solado não chega a ter tanto detalhamento quanto poderia, mas eu acho que no conjunto está bem legal. Vamos ver a articulação na troca das mãos. Basicamente você troca, fica aquele pinozinho aqui, aí você coloca a mão correspondente, encaixando aí no pino, bem fácil, não tem nenhum mistério. E aí você coloca o pinozinho aqui no pinozinho aqui no pinozinho aqui, mas fica preso, não é nada que fica tão frouxo assim. E aí você aproveita a articulação, ou gira, ou faz aquele movimento que eu já falei, que você consegue ter o movimento ou para frente, para trás, aqui normal, ou você consegue girando, ter aquele movimento com o bate-ganche dele, né? Que você consegue aí movimentar a mão para cima e para baixo, ok? De acordo com o ângulo onde você coloca. As duas mãos têm a mesma facilidade de troca, então está aí a nossa troca de mãos. O Batman Michael Keaton, versão do filme do Flash, tem cerca de 18 centímetros até a head e até aqui a ponta das orelhas, 19 centímetros. Isso equivale, em polegadas, a cerca de 7,48 polegadas. Comparando a escala aí com a Mulher Maravilha do filme, né? E o Superman, a versão comics. Ambos aí, McFarlane Toys. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha. Dessa vez aí, o Batman Michael Keaton, baseado no filme do Flash. Figura aí de 7 polegadas, da McFarlane Toys. Para articulação, pintura e esquema de cores, além da escultura, qualifiquei tudo aí com nota 8,5. É uma boa transposição aí para a terceira dimensão do filme aí, do Flash. Porém, tirei alguns pontos referentes aí à pintura, que eu não gostei da tonalidade da pele. E também desse simulado aí de rosto por barbear que ele tem aí na parte fora da máscara. Além de não ter gostado também da pintura aí das botas. Eu achei que essa pintura aí, como se fosse para simular sujeira ou desgaste das mesmas, tira aí um pouco aí da unicidade aí do design, né? Das cores, das tonalidades do preto, do uniforme do personagem. Embora isso tenha acontecido, eu gosto aí da articulação. Fora aí a questão da falta de ausência aí dessas figuras de simuliverso e de articulação na coxa, né? Aquela articulação estilo corte. Eu gosto aí do torso, eu acho que tá muito bem articulado. Essa figura vocês podem encontrar aí no mercado nacional. E também vocês podem importar através de direcionadores, como o Tchandamia. Ou através de sites aí como Mercado Livre, Shopee ou AliExpress. Aí eu indico vocês também procurarem aí nas grandes magazines, como Amazon, né? Casas Bahia, Americanas, etc. Para ver se encontra aí uma promoção, um bom cupom. Vocês podem conseguir aí uma figura com um preço bem melhorado. É isso aí pessoal, Marciano partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, que não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta aqui o que vocês acharam dessa figura do Batman Michael Keaton, baseado no filme do Flash. E a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri